Vem fechado, a gente sabe que vão vim. Vamos jogar para o resultado de um empate. O que tem que fazer o jogo é o jogo em vinho. Nós temos o nosso mano de prova. Vamos saber, com certeza, saber jogar em cima disso aí. Até porque nós estamos diante da nossa torcida e nós estamos buscando o nosso resultado. Nós temos que fazer o jogo assim como a gente fez contra o Ibituba. Como a gente pensava fazer quatro gols e acabou fazendo seis. Tenho certeza que, diante do 3x1, não importa a forma como eles venham, você vai votar esses quatro jogadores. Nós temos que se empenhar ao máximo e conseguir mais uma vez esse nosso objetivo.